Meu amor, eu nunca tive dúvida de que estou casando com a mulher dos meus sonhos hoje aqui nesse lugar. Há 10 anos eu vi na TV que ia ter uma chuva de meteoros aqui. E 3 horas da manhã eu acordei, fiquei 15 minutos olhando para o céu e vi mais de 30 estrelas cadentes. E por mais de 30 vezes eu perdi para namorar com você. Que louco. Música 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 Esse é o mais bonito Esse é o mais bonito Ah, tá com tosinhas, elas colocaram as noquinhas Ah, elas colocaram as noquinhas Eu sei que é o mais bonito I'll tell you now Maybe I'll try You're still in the light You're still in my eyes So don't say goodbye See me inside Don't try to hide it Well, I'm sure you don't expect this Cause I can't be unexpected Oh, I'd shout the whole world down Just to tell you Just to say I see you now You're still in the light You're still in my eyes So don't say goodbye See me inside Don't try to hide it Oh, just Just stay a while You're still in the light You're still in my eyes So don't say goodbye See me inside Don't try to hide it Well, I'm mistaken Maybe just I 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 Obrigado.